Por que os Estados Unidos encheu de dólares a União Soviética e a China? O Oriente descobriu uma coisa que a gente vai ter que ver como é que se desenrola, que é liberdade de mercado com ditadura funciona e funciona mais rápido. Descobriram isso aí. Mas será que é isso exatamente? Por enquanto parece que sim. Ou eles estão se aproveitando de um ecossistema criado pelos ocidentais? Essa parte aí com certeza. Você acha que as duas coisas estão em jogo? É porque eu vejo que muito da ascensão da China, e eu não sou nenhum intelectual caralho, mas eu vejo que muito da ascensão da China foi porque eles se aproveitaram de um ecossistema comercial que foi criado pelo ocidente e é aquela coisa tipo, eu não tive que inventar nada disso. Tudo já tinha sido inventado pelo ocidente. Então eu consigo só pegar toda a evolução teórica da economia que eles criaram e aplicar pra mim sem necessariamente as outras fatores do ocidente. Cara, tua intuição tá em linha com o que tem de melhor bibliografia a respeito do assunto. Porque é exatamente isso. A China foi construída com dinheiro americano. Com a hipótese de que quanto mais dinheiro nós dessemos pra China, ela se tornaria liberal e ela abriria a mão de ser uma ditadura. Quem desenhou isso foi um cara chamado Henry Kissinger, secretário dos Estados Unidos, escreveu um livro chamado Sober a China. Tava errado esse cara, hein? Errou brabo. Pelo contrário. Tem uma teoria da conspiração, eu sempre tenho um limite até onde vou em teoria das conspirações em podcasts, né? Mas tem uma teoria da conspiração que diz que na verdade ele não tava errado, ele só tava... Ele não acreditava nisso, mas ele... Ele não acreditava nisso e ele só queria fazer um outro experimento que era como é que funciona essa liberdade de mercado no totalitarismo, entendeu? O que que acontece e tal? Diz que ele tava sendo estormento de outras pessoas pra fazer isso. Eu não faço a menor ideia, não tava lá, não sei o que eles conversaram, tá? Who cares? Bom, de um lado nacionalista ele não foi uma boa ideia, né? Mas a China se entupiu de dinheiro com o dinheiro dos Estados Unidos. Não foi a primeira vez que os Estados Unidos fez isso também. Os Estados Unidos financiaram a União Soviética. Porque essa é uma boa pergunta, né? A União Soviética, como é que foi o principal rival dos Estados Unidos, o comunismo dá errado? Como é que pode? Imagina eu ser bilionário, você ser um mendigo e você ser meu principal rival. Como é possível isso, né? É porque os Estados Unidos encheram a União Soviética de dinheiro. Encheram na hora da Revolução Russa, encheram na hora da briga com a Alemanha nazista, e mais um monte de outras coisas. Então, tem dois problemas graves aí. A China se encheu de dinheiro dos Estados Unidos, só que trouxe muito do parque de produção pra lá com princípios liberais. Hong Kong era uma ilha britânica. Hong Kong era uma ilha britânica. Então, quando você fala em liberdade, a gente fala da China prosperando hoje, e a gente sempre imagina, a China que a gente imagina, é aquela que aparece nas propagandas de TV 4K de Hong Kong, Shenzhen. Talvez se tu imaginar uma China mais tradicional, tu vai imaginar de Beijing. Mas a China do fundão, essa aí é uma merda. Essa aí tu não pode visitar sem autorização. Essa aí tu não pode voar drone. Ah, é? É. Que são as partes rurais da China, né? Essa aí, quando tu olha no Google Maps, aquelas luzinhas, sabe? Não tem luz acesa. Sim, não tem muita energia elétrica ali. Não tem nada rolando, etc e tal. Essa aí o oficial de justiça vai junto contigo. Por que que tu quer ir lá? Jornalista ocidental não entra. É de lá que tem um monte de refugiado em Taiwan. Então, calma lá. Não sei se a China tá prosperando, né? Tipo, ela tem uma parte que tá prosperando, mas o todo... Ela tem uma parte que tá prosperando forte, tá tradeando com o mundo inteiro. Que é aquele polo Hong Kong, Shenzhen. Aquilo ali é muito forte, é bizarro. Que fornece o dinheiro todo lá. Mas as empresas que estão prosperando lá agora começaram a mudar a sua fotografia. A gente vai descobrir o que vai acontecer. Mas as empresas que fizeram aquilo prosperar, todo mundo comprou um tênis da Nike nos anos 90, tinha escrito... Made in China. Made in China, made in Taiwan, made in não sei o que, made in Vietnam. Todas as zonas de influência oriental. Todo mundo. Pega suas coisas em casa e olha. Empresas americanas. Aí, o seu iPhone, cara, é desenhado na Califórnia, embaixo pequenininho, feito na China. Entendeu? Porque foi desse... Os caras baixaram a tributação e tiraram a regra do salário mínimo. Então, cara, é mais barato produzir lá. Sim. Vamos botar lá o negócio. Aí encheram o inimigo de dinheiro. Fora isso, o governo americano também encheu de dinheiro. Não foram só as empresas, não. Entupiram de dinheiro. Aí, cara, ficamos ricos. Crescemos duas décadas, dois dígitos por ano no PIB. Hoje, conseguimos... É polêmico dizer que rivaliza com a economia dos Estados Unidos por causa da questão de número de patentes. Tem um monte de outras coisas envolvidas. Mas conseguem ser... Muito fortes na economia. Se tu botar per capita também, a China diz ter 1 bilhão e 600 milhões de habitantes e os Estados Unidos 325 milhões. Então, a riqueza, a distribuição de riqueza também... Não é só o PIB que conta. Sim, sim. Se tu dividir por número de pessoas... O tamanho do número, isso é a qualidade dele, né? Isso. Eu também acho que a China... Agora, pode me chamar de mentiroso porque eu tô chutando aqui, joguei a bola pra cima e chutei sem nenhuma informação. Não tem nenhuma fonte. Eu também acho que esse número de habitantes da China aí é mentiroso. Eu não confio em dados de governo chinês. Sério? Você acha que não tem tanta gente assim lá? Não. Pode crer. Seria interessante saber como que faz essa métrica sem confiar no governo, né? Eu não acredito nessa porra de governo chinês. Ah, o governo vai me dizer mas tem o não sei o que, não sei o que. Aí tu vai ver sempre tem... Toda vez que alguém vem me refutar nesse negócio... Eu adoraria ser refutado. Não tem problema nenhum porque não é uma ideologia minha. Ah, não, pô. Eu massacrado. Descobri que a China tem 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Não é um troço que me daria dor de dar o braço a torcer. Mas sempre que eu vou olhar o fundo... Ah, não. Mas olha aqui como eles medem que é tão inteligente porque não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu vou olhar no fundo, no fundo, no fundo um chinês fornecer o dado do órgão oficial. Então eu fico pensando assim... Não sei não, tá? Aí depois tem uma questão... Esse é o problema de ditaduras, né? A desconfiança é grande com as informações que eles passam. Isso, Coreia do Norte também não sei se o número de cidadão é aquele. Não sei se a produção econômica per capita da China é aquela. Tem um monte de problema aí com esses números oficiais de ditaduras, né? Aham. É que nem a União Soviética, né? Do dia pra noite a União Soviética ficou pobre quando abriu. Não, meu amigo, calma aí. O dinheiro não evapora. Raciocina. Do dia pra noite alguns dados foram revelados, entendeu? É só isso. Ah, e se descobriram alguns bilionários. Calma aí, meu amigo. De dia pra noite algumas pessoas foram expostas e o resto foi revelado. Então eu acho que com a China pode acontecer a mesma coisa. Não tem como ter certeza. Não tem nenhuma informação. Ninguém me diz e tal. É chute. Mas eu acho que é possível que aconteça isso. Não confio nessa questão. Mas eles pegaram muito esse dinheiro e agora a China produz tecnologia própria. A China... As economias, elas tendem a passar por etapas, né? A economia primária é quando você tá lá na agricultura fazendo coisa pra viver. Brasilzão. Quando a gente tá lá na agricultura. Mas isso é bom, cara. Eu sou fã do agro brasileiro. Tem mil motivos. Nosso agro tem tecnologia, o que é legal, tá? A gente tem uma economia secundária porque a gente beneficia algumas coisas desses commodities. Tem uma terciária porque tem muita tecnologia no nosso agro. Beleza. Ah, e o Brasil vai estar numa posição muito boa globalmente falando porque o mundo começa a ter cada vez mais população e a gente produz comida pra caralho. Comida é algo essencial que todo mundo tem que comer, né? Então, a gente tem um leverage muito grande perante ao mundo que eles dependem da gente. A segurança alimentar da China depende do Brasil. Essa é a nossa única moeda de troca. Não que a gente possa mandar eles a merda com isso porque também todo o fluxo de dólar, né? 30% da exportação vem da China. Então, quando vem esse papo de... Quando qualquer presidente político, parlamentar, qualquer um, fala que tem que estancar as relações com a China, parar de financiar a ditadura e tal, na hora H ele não vai conseguir fazer isso dessa forma. Ele tem que ter um plano mais sólido pra apresentar isso. Primeiro, ele tem que suprimir essa demanda de exportação com os outros países pra poder mandar eles tomarem no cu. 30% da exportação, cara, é basicamente um terço da tua balança comercial e isso é um caos do dólar, isso é um caos na nossa moeda. Se tu perder isso, tu cria um caos. Ah, a China também se ferra, também se ferra. Mas é aquela relação, assim, ambos reféns um pouco um do outro, né? Igual tem o ganha-ganha, tem o perde-perde. Tem o perde-perde, exatamente. Então, a decisão perde-perde. Embora o aspecto moral ainda seja de se pensar. Agora, na China, eles começaram a produzir Alibaba, aquela Huawei lá, né? E outras tantas, né? Começaram a ser presa... Começaram a ser presa... TikTok... TikTok... Já leu os termos de uso do TikTok? Ah, não, eu nunca leio essas basta. Mas imagina o que é, tipo, o seu cu é meu. Foda, cara. Foda. Quem não tem nada pra fazer aí, baixa o TikTok e lê os termos de uso. É, meu, foda-se, teu celular agora é meu, sabe? É tipo isso. Se eles têm tecnologia ou não pra isso, é uma outra história. Mas tecnologia de identificação facial, o polo de desenvolvimento é na China, tecnologia de identificação genética, o polo de desenvolvimento é na China. São as tecnologias que eu não gosto muito de ver sendo desenvolvidas. Tem um lado super bom delas, mas eu gostaria que uma democracia constitucional estivesse se desenvolvendo e não uma ditadura, né? Porque dá a força pra ditadura controlar seu povo, né? De uma forma muito eficiente. Exatamente. Então essa é a preocupação. Se a China vai prosperar, eu sou meio ingênuo no sentido de dizer que... Luke Skywalker, sabe? Existe a força do bem e ela vai acabar com o mal. Eu ainda acho que isso acontece. Sim. Eu acho que o mal, ele se... Pô, mas não terminei o apocalipse? Eu acho que o mal se autodegenera. Sim. Quando você vai ver a história do partido nazista, ele cai muito mais por autodegeneração do que por combate externo. Claro que o combate externo foi importante, mas, cara, era só eles não ter quebrado o acordo com a Rússia, com a União Soviética, era só um não ter brigado por poder com o outro, Goren não ter querido passar a perna no cara lá no exército. tu vai vendo o mal se autodegenera porque o princípio do cara é o mal. Sim. Então as relações dele vão ser regidas no mal. Sim. Então ele é autodegenerativo. Essa é uma crença minha que eu acho que é empírica e baseada na realidade. Mas eu acredito que vai acontecer isso. Se a China realmente é o mal, os caras tendem a se autodegenerar. Porque as relações deles vão ser pautadas no mal. Daqui a pouco alguém dá um golpe no Xi Jinping pra pegar o poder dele. Sabe? Faz alguma merda do tipo assim e o negócio vai descambando, né? Fora que a própria população dele pode se revoltar um dia, né? Pode. Pode, pode sim. É uma possibilidade. Você acredita que é crível que ela aconteça ou você acha que eles têm a bota muito pesada em cima da cabeça das pessoas? Não conheço o suficiente a população chinesa pra dizer como é que eles interpretam isso. Vi uns documentários, vi uns livros, mas muito desinformado pra saber como é que o chinês reage. Qual é a percepção do chinês acerca do que ele mesmo que ele está vivendo, sabe? Não tem informação. A gente estava falando que talvez a China, ela, por ter aprendido essas tecnologias, por ter recebido muito dinheiro do Ocidente, ela fique forte o suficiente pra rivalizar e talvez crescer acima. Você acredita que esse é um cenário que está perto de acontecer ou você acredita que... Eu sei que está rolando um caos financeiro global imenso, agora nesse momento, inclusive. O Bitcoin caiu 20% nos últimos cinco dias. Todo mundo com as carteiras nervosa, né? Eu, graças a Deus, não tinha Bitcoin, então eu não sofri nesse sentido. Apesar de gostar muito da tecnologia... Pô, tu que está rico aí aproveita e está indo para comprar uns na loucura. Porra, é... Bom, primeiro que eu não estou rico, segundo que eu acho que a loucura não acabou. Eu acho que ainda vai... Dá para descer mais, entendeu? Tá bom. Você acha que não? Não faço ideia. Você não manja muito de Bitcoin? Não manjo nada, só compro no esporte. Tu tem os Bitcoins, então? Tenho, tenho os Bitcoins. Está tudo derretido agora. É, mas vai subir de novo. Claro, não vou apostar em... Eu aposto em Bitcoin. Vou deixar mais clara a minha posição. O Warren Buffett faz essa diferença e eu adoro ela. Que é... O que é um investidor que é um apostador? Cara, o investidor é o cara que está manjando e aí ele tem informação e agora o Bitcoin não sei o quê porque a Arábia Saudita regulamentou e tal, tal, tal. Cara, eu sei zero, zero. Então eu só vejo assim, ah, parece que está barato para botar mais um pouquinho de dinheiro aqui. E você gosta da ideia, imagino. Oi? E você gosta da ideia. E eu gosto da ideia. Então, vai que. Vai que vir. Vai que vir. Eu tenho uma história muito triste, Fernando Urich, meu amigo. Inclusive, eu queria convidar ele. Eu mandei uma mensagem no celular dele, mas talvez ele tenha trocado o celular. Porra, 2000... Eu te passo o número dele. Boa. 2016, o cara foi nos dar uma entrevista e perguntou para mim, tu já investe em Bitcoin? Falei, não. E a entrevista dele era para falar de Bitcoin. E aí falou, pô, então depois da minha entrevista... Tu vai investir. Tu vai investir e tal. E aí o cara me deu uma entrevista de duas horas explicando basicamente porque era impossível o Bitcoin não valorizar nos próximos anos. O que eu fiz? Nada. Terminei a entrevista e falei assim, pô, muito bom. Esse cara é um gênio. Fui para casa. Cara, é óbvio que eu não teria ficado milionário porque eu teria vendido antes. Porque o cara sempre imagina assim, nossa, se eu tivesse comprado o Bitcoin a 200 dólares e vendido a 180 mil dólares, amigo, tu não ia ter esperado chegar a 180 mil dólares. Você teria vendido a 10 mil dólares, entendeu? Sim. Essa é o maior provável. Mas o Warren Buffett faz a diferença entre investidor e apostador. Eu sou apostador. Eu vejo que está barato, bota um pouquinho mais. Pode ver. Se está barato, bota um pouquinho mais. alguma quantia que não faz diferença para mim. Porque a tecnologia é legal. Mas esse cenário de derretimento econômico você não acompanha, não está sabendo por dentro. É, tem bastante coisa, né? Primeiro, Covid. Lembra da economia que a gente vê depois? Estava dando frase moda, mas é que, meu, eu tenho que lembrar das coisas. Chegou depois. Mas é que eu fico de cara e os caras botam dois trilhões de dólares na rua e falam assim, não, não, a gente vê depois. Porra, meu, dois trilhões de dólares. Bem-vindo. Imagina se tira uma dívida no banco de dois trilhões de dólares. Sim, uma hora ela cobra. O juros é alto. Então agora a economia tem que dar conta disso aí. Aí, segundo, estoura uma guerra do lado do mundo com um monte de incerteza. Na questão de abastecimento de gás na Europa, na questão de produção de commodities na Ucrânia, que é o principal produtor de soja da Europa continental, com a questão da Rússia, com uma possível, o mercado especula uma possível aliança financeira Rússia e China que pode ser perigosa por um monte de investimento que está na China. A China dá um monte de trava nos investimentos, relações diplomáticas abaladas, Biden e Senil assumindo nos Estados Unidos, os Estados Unidos em conflito interno. Então eu acho que se a China ganhar o protagonismo é mais pelo conflito interno nos Estados Unidos que pela competência da China. Sim. Porque os Estados Unidos estão implodindo. Sim, sim. Não é a China que cresce de um jeito maluco. A China é um general forte que comanda o partido, comanda o governo, comanda o exército. E ele manda sempre, manda em tudo, manda toda hora. E nos Estados Unidos é o jogo de criança que a gente está vendo. Polarização, papá, papá, não sei o que, debate, não vai a lugar nenhum. Não parece mais... Os Estados Unidos se convenceu num discurso de que ele mesmo era o algoz da humanidade. Eles fizeram tanta essa propaganda de que eles fizeram mal para o mundo que agora todo mundo acredita. As gerações não acreditam. A cultura interna deles. A cultura interna deles agora acredita. Lembra dessa propaganda? Pô, os Estados Unidos é o mal do mundo. Olha só o que a gente fez na guerra do Vietnã. Olha só, a gente exporta McDonald's, a gente isso, a gente aquilo. Pronto. Agora vocês acreditam nisso. Lidem com isso. Lidem com essa sensação de culpa. Isso enfraqueceu eles para caralho. Cara, é óbvio, a liderança global, imagina o líder global se sentindo fraco. O Biden é um cara que acha que tem que pedir desculpa para os seus Estados Unidos. Ele falou isso? Chegou a falar isso? Não, mas esse é o pensamento... Não falou com essas frases, mas se tu juntar tudo, ele é um cara que acha que tem que pedir desculpa, que é imperialista, que não sei o quê, que tem um problema aqui das minorias, que a gente foi mal com os imigrantes, que papapapapag, né? Cara, é óbvio que os Estados Unidos têm um milhão de problemas e não isenta historicamente eles desses problemas. Teve uma escravidão menor, mas muito mais cruel que a nossa. A discriminação foi bem mais longe do que a nossa. Não teve a miscigenação que o Brasil teve. Tem um milhão de problemas na história dos Estados Unidos. Foi imperialista em muitos momentos para caralho. Como tem em qualquer país que tem poder, né? Porra, também não tem. Cara, os caras foram a polícia do mundo no século XX, entendeu? Sim. Os caras invadindo o Vietnã lá. Será que eu entro? nessa, sabe? É muita dificuldade, né? É difícil a posição histórica. Mas daí, quando tu herda uma liderança dessas, cara, tu tem que lidar... Tu tem um problema. Qual o problema? Não é o teu passado. O problema é que tu tem que lidar com a responsabilidade com o tamanho dessa liderança. E eles estão achando que o problema deles é o passado. É, nossa, olha quem nós fomos. A gente tem que, né? O woke capital. Sim. Aí a gente fica... O pai Wall Street, não sei o que, etc e tal. Dedicando a energia pra reparar historicamente danos que a gente causou em vez de pensar no futuro próximo. Em vez de ser líderes mais responsáveis no agora. Então a gente tá... Os Estados Unidos, cara, os Estados Unidos estão num estado de transe, na minha opinião, que é muito louco, entendeu? Esses grandes fundos de investimento, BlackRock, Vanguard e tal, que são os donos da porra toda, tá? Facebook, Google, tudo dinheiro dos caras. Twitter. Tudo dinheiro dos caras. Cara, os caras estão num estado de transe, cara. Ah, o ISD, porque não sei o que, da minoria que vai construir o 2070, 2080, sabe? Eles estão convencidos de que aquela bolha mimada que eles criaram é a única realidade que existe. Enquanto tem um outro lado do mundo, cara, que até 10 anos atrás o cara te roubava teu segundo filho porque não podia ter dois filhos. Então, assim, o mundo tá... Tem um mundo que fala assim, monarque, tu não pode me chamar de gordo, tu me ofende, tu é gordofóbico. Cara, do outro lado do mundo tem uma criança com um fuzil atirando em mint e traficando e o caralho e o caralho e fazendo tráfico de Kalashnikov. Entendeu? Então, cara, quando você tem essas duas realidades, você fala assim, ó, porra, tomara que a gente não brigue. Nós somos o mal do mundo. Tomara que a gente não brigue, né, cara? Cara, é tipo tu tá numa escola, tá? E aí, pô, já tomou bullying? Ah, porra, tava lá jogando o Tazo, né, comendo traquina, sei lá eu, ó, o Tazo aqui, vou ganhar o... Qual o cara do lobo que persegue o Pernalonga? Ó, o Tasmania lá. É, vou ganhar o Tasmania aqui no Tazo, etc e tal. Do outro lado, os caras fumando maconha levantando supino. Fala, vamos roubar os Tazos daqueles caras lá. É isso aí que tá rolando, cara, isso é Oriente e Ocidente. Sim, sim. Agora, nós temos toda uma tecnologia, histórico institucional de democracia constitucional, os Estados Unidos ainda é o exército mais forte do mundo, ainda é a moeda mais forte do mundo, é a economia mais forte do mundo, é a maior renda per capita, não é a maior renda per capita, desculpa, é a maior população com maior renda per capita, proporcionalmente falando, são os líderes de patentes, são os líderes de inovação, os caras têm muita coisa na mão, não é bem assim acabar com aquilo. Sim, até por isso que você tá falando, que eu não acredito muito nessa visão da China se tornar um poder hegemônico e controlar o mundo. Porque se você cresceu, dependendo do avanço externo, você tem agora, quando você atinge um patamar de igualdade, que eles não atingiram ainda, mas supondo que eles atingem, eles têm que conseguir criar algo que é superior ao que foi criado do que você se aproveitou. E como que você vai criar algo superior, sendo que algumas coisas fundamentais dentro do seu país que existiam nos outros países que foram que permitiram eles criarem essa tecnologia inovação, você não tem e você não desenvolveu. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.